Pai, é você? É, sou eu Sou eu, o que? Não sei, tu falou, pai, eu, você, sou eu Eu sou eu? Mas agora que não Não, tu é o Vinicius, eu sou o pai Não é, eu sou Tu é o Vinicius, eu sou o pai Não é, eu sou Então como é que é? Mas agora que eu não entendi o quanto é impossível nós dois Impossível, sabe quem é nós dois? Mas tu é o Vinicius Tu é o Vinicius, eu sou o pai Não é, eu sou o pai Não é, então eu sou o que? Eu sou o filho? É, eu sou Mais ou menos Mais ou menos? É Um, dois, três, quatro Um, dois, três, quatro Um, dois, três, quatro Tá, mas agora eu não entendi o quanto é impossível nós dois Não é possível nós dois Tá, mas agora eu não entendi o quanto é impossível nós É Tá, mas eu sou eu Estava há quatro anos, não é? Mas agora eu não entendi o quanto é impossível Mas agora eu vou não entendi É melhor eu vou mostrar pra você Olha que droga Olha que droga É, único é uma TV É Isso Mas agora eu não entendi o quanto é impossível E deixa o meu relato todo Mas agora eu não entendi o quanto é impossível Mas agora eu não entendi o quanto é impossível Tá Tá, pô Tá, pô Pô Mas a sua mãe ela tem o que a casa tem Tá Bom Mas agora aqui eu não entendi O que é? Puxa Mas aqui é uma TV Nossa foto, a direção O que? É que eu estou com vontade De parriga cheia Isso não é Essa coisa Isso não é Isso não entende É impossível É uma TV não parar Mas agora aqui eu não entendi É claro que sim Mas agora aqui eu não entendi É uma TV Eu não acredito que eu estou fazendo isso Mas agora aqui eu não entendi Não é? Tá Boa Tá Essas foram boas Tá Mas agora eu não entendi É que Eu não entendi Não é? Mas agora aqui eu não entendi Mas agora aqui eu não entendi Não é? Mas agora aqui eu não entendi Como é? É Mas essas coisas não são estrelas Mas essas coisas Eu não entendi Tá bom Tá Pô Mas essa coisa aqui eu não entendi Olha essa aqui Mas essa coisa aqui eu não entendi É É É Eu não sei nadinha quanto é É uma TV É uma TV Mas parece quanto é uma TV para sempre Tá? Tá bom Mas essas outras histórias para contar Não é? Tá Boa Mas Ai Isso não é É tuyo Tá Tá Boa É Aqui Eu estava Tá Bom Mas é que Eu fui boa Tá Mas essa coisa É que eu não entendi Tá Boa Mas eu acho que não Mas essa coisa aqui eu não entendi É que eu não entendi É E TV estava 10 Mas essa coisa aqui eu não entendi Tá Bom É que Eu não sou Alguém Dizer Ah Porque eu não sei não É que As pessoas estão fazendo mal Me segura que eu não entendi Me segura É que eu não entendi É Se eu te fiz para sempre Para saber O que O choconelo O que que é isso Boa Mas é só Ah senhor Eu vou ter que escutar Não é? Não é não Mas essa coisa eu não entendi Quanto é possível Não é? É Mas eu não estava Não é? Ah Boa Mas essa coisa aqui eu não entendi Não é? Tá Bom Eu não entendi Não estava Mas essa coisa eu não entendi Mas essa coisa eu não entendi Tá Boa Esse aqui Eu sinto só tenho boa Tá Tá Boa Tá Boa Boa Claro que eu não entendi Tá Boa Mas essa aqui eu não entendi Isso aqui eu não entendi Tá 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 bom Mas essa coisa eu não entendi Mas essa coisa eu não entendi Isso aqui Isso não é dente Tá legal É claro que eu não entendi É Mas essa coisa eu não entendi Eu acho que eu não entendi Eu acho que ele é uma TV para sempre É claro que não Mas essa coisa eu não entendi É que eu fiz duas semanas É que eu fiz duas semanas Eu não entendi Eu não entendi Tá Boa Mas essa coisa eu não entendi Não é É claro que eu não entendi Mas eu não estava Eu não entendi Mas como assim Boa Mas essa aqui eu não entendi Quanto impossível Não é Tá Boa Mas essa aqui eu não é Pensei Boa Ah Mas agora É que Eu estou com vontade de barriga cheia Isso você não tem apenas É Sim Mas é melhor Por outra vez que eu Todas as pessoas Tá bom É É mesmo Tá Boa Tá Mas essa coisa eu não entendi Eu não estava Tá Boa Mas essa aqui eu não estava É que Eu não estava Porque Eu só não entendi Tá Boa Tá Boa É É mesmo Boa Ó Ó Me dá essa música Tudo aqui Ó O que É Isso eu não entendi Nós fomos todos nós Ai 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 Eu sabia Mamãe Essa coisa eu já dei Que você não entende Tá Boa Essa coisa eu não entendi Aqui é assim Essa coisa eu não entendi Mas essa coisa eu não entendi Eu tô com vontade de barriga cheia. Isso parece real. Sim. E eu tenho. Então as pessoas são todas iguais? Não. Mas agora eu não entendi. É. Uma pessoa. É que eu não entendi. É que eu não entendi. Tá bom. Eu quero uma vez. É que eu não entendi. É que eu não entendi. Tá? Tá? Então eu tenho. Eu tenho. Eu tenho. Eu tenho. Eu tenho. Nhen. É que eu não entendi. É que eu não entendi. É que eu. Não. Tá, 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 tá Tá, tá Pô, mas tem um minutinho aqui, né Ele também afirmou que pretende visitar o estado do Rio de Janeiro Outros estados americanos também estão vivendo ajuda Nova York, por exemplo, mandou dois helicópteros para um sindicato Mas nem eu condenço essa coisa É meio que eu condenço essa coisa Mas agora eu não entendi Tá E que eu não entendo É que eu não entendi o que aconteceu se eu não entendo quanto é possível o teto mas agora eu não entendo quanto é possível eu até o fim para sempre agora eu até o fim para sempre eu até o fim para sempre é o que é agora eu até o fim mais rápido sim 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 o senhor perdeu uma vez? um Olha, olha como a música Olha aí, está em cima nos chumeios E tá aí, são todas iguais E quem não entende não é? E está em cima dessa música Não é? Mas a corretora não entende Estava em cima com essa música e ela deu Ainda não Mas a corretora não entende Conta aí essa música, não é? Tá, mas a corretora não entende Ah, não Oi, foi aquele cliente É que eu Aqui Ai, foi aquele cliente Posso saber quem bateu as minhas costas? Não fui eu. Onde é que está? Oi, ei! Onde é que está? Onde é que está? Amém.